No dia das crianças, que tal um mergulho na diversão? O Circo no Fundo do Mar é uma peça de teatro que traz uma mensagem lúdica e cheia de alegria sobre os seres aquáticos e a importância de preservar a água. Nós estaremos no Teatro Goiânia no dia 12, dia das crianças, às 16 horas, com o espetáculo... O Circo no Fundo do Mar! E para quem gosta de parque, tem muitas atrações. O zoológico que costuma fechar no feriado vai abrir para receber as crianças, das 8h30 da manhã às 5h da tarde. A entrada custa R$ 5,00 e a meia R$ 2,50. A capacidade de público está limitada a metade, 5 mil pessoas. No Mutirama, a entrada é de graça, com entrega de brinquedos, guloseimas e apresentações de personagens. Será uma série de atrações, brincadeiras tradicionais, várias surpresas para vocês. Os maiores shoppings da cidade também prepararam muitas atrações para as crianças, sempre com áreas temáticas e atividades para divertir a meninada. Para ver os detalhes, é só entrar nas redes sociais deles e acessar a programação. Se tem uma coisa que criança gosta, é de ver de perto os personagens que fazem sucesso nos vídeos do momento. É por isso que este shopping, aqui do Setor Bueno, investe num espaço do mundo bita. E vai muito além do sol nasceu lá na fazendinha. Tem balão giratório e até a maior roda gigante dentro de um espaço fechado do Brasil. Para andar no brinquedo, o ingresso custa 30 reais, que dá direito a uma cadeira que cabe duas pessoas. Mas se a intenção do passeio for participar de atividades de graça, tem pintura, oficina de slime, das 12h30 até as 18h30. Tudo isso para que eles tenham um... Filho da criança! Filho da criança! É importante sair com a meninada, né? Então, para você que está em Goiânia, não vai viajar, não teve como viajar, né? Levar a meninada para curtir aí esse período, né? Essa data. E falando em dia das crianças, o mutirama hoje está fechado. Atenção! Hoje, segunda-feira, o mutirama está fechado. Mas é por um bom motivo. Amanhã, amanhã, tem programação especial para a garotada. Veja o convite aí, né? Feito pelo presidente da Agetu, o Valdery Júnior, para a programação de amanhã, terça-feira. Amanhã vai ser um dia mágico, um dia especial, né? O nosso dia das crianças. Estamos preparando uma série de atrações para todos os goianienses poderem vir e divertir. Um dia de muito lazer. Teremos aqui a apresentação em circenses, inclusive. Teremos também várias personagens cosplay do mundo mágico da Disney. Apresentação dique, né? E sem contar também que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, estará aqui amanhã para fazer a doação de brinquedos. Então, quem tiver interesse, que chegue cedo. Serão 3 mil senhas. Lembrando que nós estamos funcionando sob um decreto municipal que tem limitação aqui. Então, você, todas as crianças, todo cidadão goianiense é o nosso convidado. Então, vamos lá.